Pedro Roque, sucesso, sucesso O sucesso que deu, o povo gosta Brasil, Pedro Roque Talsinha de mulher, é boa, é bom demais Quanto mais escondida vai, o homem corre atrás Mulher de mim e saia, é uma tentação Cerca a propriedade, mas não cerca a visão Talsinha de mulher, é boa, é bom demais Quanto mais escondida vai, o homem corre atrás Mulher de mim e saia, é uma tentação Cerca a propriedade, mas não cerca a visão O homem gosta de olhar calcinha Disfarçadamente, em qualquer lugar É só vir pra mulher, usando mini saia Que o olho, já começa a olhar Se a mulher percebe, a introdução De alguém olhando, pra sua calcinha Cruza as pernas, tá escondendo o visual Fecha a cara e o cara dá uma risadinha Talsinha de mulher, é boa, é bom demais Quanto mais escondida vai, o homem corre atrás Mulher de mim e saia, é uma tentação Certa a propriedade, mas não cerca a visão Pedro Roque É Pedro Roque, pia! Quando a gente olha, não é por maldade É só o caminho, o que é que tem Maldade é a mulher, esconder da gente Aquilo que nós homens, só queremos bem Calcinha é uma coisa, linda e sensual A gente vê com os olhos, e linda e com a testa Calcinha no varal, mulher de perna cruzada Vocês podem ir embora, que hoje não vai ter festa Calcinha de mulher, é boa, é bom demais Quanto mais escondida, mais o homem corre atrás Mulher de mim e saia, é uma tentação Certa a propriedade, mas não cerca a visão Certa a propriedade, mas não cerca a visão Certa a propriedade, mas não cerca a visão Opa! Aê! Pedro Roque, tos aqui, Jaque Esse é o CD Pedro Roque, NS3, e essa é a nova de forró, hein? Isso, esse é o melô da calcinha Melô da calcinha? Melô da calcinha, calcinha de mulher Entendeu, né, seu Regi? É, mas... Melô da calcinha, seu Regi Deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui, vai! É, mas...